Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Orde Valor, e mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar o seguinte, investimentos à ponta do iceberg, o que eu quero dizer com isso. Então vamos lá. Bom, para falar desse assunto de investimentos e a ponta do iceberg, eu lembrei desse tema e quis fazer essa vinculação do iceberg com esse assunto, e isso aconteceu em alguns webinars que eu fiz ao vivo com as pessoas, e isso veio na mente, eu falei, poxa, eu vou fazer um vídeo sobre isso para colocar aqui de maneira formalizada a visão sobre esse assunto. Então, o que eu vejo quando as pessoas, os meus alunos, que são meus alunos do curso O Investimento Perfeito, e as dúvidas gerais que muitas pessoas colocam aqui sobre investimentos? Eu vejo que muitos investidores estão muito focados na rentabilidade dos investimentos, nas taxas dos investimentos, nos prazos dos investimentos, e estão ali sempre pensando nas características desses investimentos e como que eles podem ter uma rentabilidade melhor. E eu reparo também que falta um pouco de atenção a outros elementos que não dizem respeito a esses pontos e que são igualmente ou até mais importantes no seu processo de acumulação de patrimônio ao longo do tempo. Então, é muito importante a gente ter em mente que se a gente só levar em consideração rentabilidade, taxas, prazos e características dos investimentos, a gente pode perder oportunidade e fazer escolhas ruins no nosso processo de acumulação de patrimônio. Então isso é importante, então não podemos deixar que outros fatores de lado que são importantes nesse processo. E aí veio a imagem do iceberg. O que que quer dizer esse iceberg? Bom, pensa o seguinte, como é que é feito um iceberg? Você vai lá no Google lá agora e coloca assim, iceberg, você vai ver imagens, você vai ver um monte de imagens lá, bacana e tal, iceberg bonito, geleiro, sei o que, mas no final das contas todas elas vão te mostrar um iceberg que tem uma parte na superfície e uma parte gigante desse iceberg é submersa, maior do que a parte que está na superfície. Então você tem esse topo visível, né, que é aquilo que aparece, é aquilo que está aparente pra que você possa ver se você estiver navegando ali. Então quando você pensa isso, a gente começa a fazer um seguinte paralelo. Então os meus investimentos são essa parte aparente do iceberg, essa parte onde eu consigo ver, essa parte onde eu vou tomar decisões melhores com taxas, rentabilidades, características, entender isso tudo, pra poder realmente fazer escolha de investimentos. Só que existe na parte de baixo do iceberg, a parte que dá suporte a essa parte que fica na superfície, que é muito maior inclusive, outros fatores não relacionados aos investimentos, mas que são fundamentais no processo de formação de patrimônio. Dentro dessa parte inferior, você tem as experiências profissionais que você possui e pessoais, as decisões que você toma no dia a dia, não apenas relacionadas a investimentos, mas todas elas, o aprendizado que você vai construindo ao longo do tempo, seja profissional, seja financeiro, seja nas interações com as pessoas, enfim, tudo que traz algum tipo de impacto nas suas finanças pessoais. Então a parte submersa do iceberg, a parte imersa, né, ela é a parte que tem todas essas questões, tem também os seus objetivos, seus planos, suas motivações, e são elas que sustentam. Então se você não trabalhar a maior parte do iceberg, não vai adiantar você ficar fazendo boas escolhas de investimento, porque você não vai conseguir catalisar, digamos assim, ou canalizar, acho que fica melhor, esses esforços em formação efetiva de patrimônio. É por isso que às vezes você pode encontrar um tio, um avô, um parente um pouco mais, com um pouco mais de idade, que não entende tanto de investimentos como você, mas tem um excelente patrimônio acumulado. Por quê? Porque ele cuidou mais da parte imersa do iceberg e conseguiu evoluir com essas experiências. Então as taxas dos investimentos, tudo isso é muito importante, mas você não pode perder o foco da parte que está submersa do iceberg, porque ali tem a sua experiência, o seu trabalho, o crescimento da sua renda e tudo que vai te dar suporte para que lá na frente você tome boas decisões. Então é muito importante você definir prioridades. Então não pode focar a sua construção de patrimônio apenas na rentabilidade dos investimentos, porque se você não fizer a parte de baixo, não adianta você querer torturar, estrangular o investimento, porque ele não vai te dar mais o que ele pode dar. Então isso é um erro. Focar o processo de construção de patrimônio apenas na rentabilidade é um erro inequívoco. Então é preciso e importante construir uma base sólida e segura, que é a parte grande do seu iceberg. E os rendimentos e sucesso financeiro na parte de cima, na parte que está na superfície, vai ser uma consequência de um bom processo que você fez na base. Então, para a gente encerrar esse vídeo, invista na base, invista em você, lembre-se de tudo que não é simplesmente uma escolha de CDB, ou LCI, ou Tesouro Selic, ou essa coisa toda, para que você possa efetivamente construir patrimônio de maneira sólida e organizada ao longo do tempo e conquistar o sucesso financeiro e a sua independência financeira. Beleza? Não se esqueça de inscrever aqui no Blog de Valor e visitar também o blogdevalor.com.br, cadastrar lá o seu e-mail para que eu possa mandar diretamente mais dicas para você e para você continuar a sua jornada de aprendizado e que eu possa participar dela. Também, não deixe você que está vendo esse vídeo, de colocar aqui os seus comentários, dizendo o que você pensa disso. Você está focado muito nos investimentos, muito na outra parte, está equilibrado, você lembra que existe a parte da superfície, mas você também está atento que existe a outra parte do iceberg que fica submersa. Como é que você está lidando com isso? Coloca para a gente a sua experiência aí. Um abraço e até o próximo vídeo.